Nesse vídeo de Minecraft, a Momilong Legs e o Experimento 1006 acabaram zombando do minigame do Bunzo Bunny E com isso, agora ele decidiu passar por um experimento e acabou se transformando no novo Bunzo.ex E agora, o que será que vai acontecer? Fica até o final pra descobrir e não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo a palavra Bunzo Tudo certo, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se realmente o minigame tá funcionando, ok? E tá, tá funcionando, ok, 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 então eu já posso aqui ó, até tirar aqui o minigame aqui né E tezinho, se liga só carinha, hoje aqui no Minecraft eu acabei me transformando galera no Bunzo Bunny né E tudo mais, e esse aqui onde eu tô é o meu minigame, o minigame da memória Todo mundo que tem a memória boa tem que vir jogar aqui o meu minigame, só que então porém né Caso eles errem, o Bunzo que está ali, ele vai te pegar, então tome bastante cuidado né Mas aí que tá aí tezinho, hoje é a primeira vez que a gente vai abrir aqui o nosso jogo, o nosso minigame do Bunzo Pra meio que os monstros do Pop Playtime jogar né A Mumiluglegs e o Experimento 1006 falaram que querem vir aqui jogar o meu minigame, tezinho Só que então porém, eles são os monstros mais fortes aqui do Pop Playtime Ou seja, se eles não aprovaram o meu minigame, eu vou tá lascado rapaz Eles vão querer me bater, eles vão querer me arrebentar, entendeu tezinho Então, eu tenho que tomar bastante cuidado velho, vamos lá porque eles devem tá chegando aqui ó E eu preciso abrir o minigame velho, calma, 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 calma É só eu vir aqui ó, e abra-te sésamo Minigame aberto Dá licença, tô passando É, ok, eles nem falaram comigo aí, tezinho, tá maluco Ah, que minigame que é esse? Hum, eu quero saber, viu Tudo bem, quem que tá falando, é a Mumiluglegs ou o Experimento 1006 aqui? Ah, tudo bem, Mumiluglegs, seguinte ó, eu vou te explicar aqui né Primeiramente, prazer aqui, eu sou o Buzo Bunny E esse aqui é o minigame de memória Caso você erre aqui, é, a sequência que eu fazer aqui pra você Por exemplo, eu vou fazer uma sequência assim ó, 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 é um exemplo, entendeu? E aí, caso você erre aqui a sequência, o Buzo Bunny dali de cima vai te pegar É isso aqui, é muito simples, muito simples É, é só isso? É, é só isso Tudo bem, tudo bem Tudo bem, é, Buzo Bunny, talvez mudou um pouquinho, o que aconteceu aqui? Ah, é, tudo bem, tudo bem, Buzo Bunny não, é o Mumiluglegs, eu falei errado Ó, vai ser o seguinte, eu posso iniciar aqui o minigame então? Sim, fica bom Ah, tudo bem, minigame iniciado Primeiramente, eu vou fazer aqui uma sequência, né Boa sorte, Mumiluglegs Eu não sei se vai ser você que vai meio que jogar aqui o minigame Mas espero que você acerte aqui meio que a sequência, ó Ok, sequência feita e minigame iniciado Boa sorte, Mumiluglegs Meu Deus do céu Pera, você já esqueceu o Mumiluglegs? Não, mas tipo, eu já fiz? É, eu já fiz Não, 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 pode de novo Ai, meu Deus do céu Tudo bem, Mumiluglegs Tudo bem, Mumiluglegs Vamos lá, ó Vou refazer aqui então, é Um, dois, três, quatro, cinco Fiz Agora você tem que acertar, hein A última chance Três, dois, um e Minigame iniciado Ó lá, iniciou o minigame Três, quatro Eu não sei o resto Meu Deus, Mumiluglegs Caraca, velho Ó, a tua sorte aqui é que você não é um player, entendeu? Porque se você fosse um player que tivesse vindo jogar aqui, ó Você já teria sido pego ali pelo busobano Você errou primeiro Oi, pessoal Etezinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo De novo Ai, meu Deus do céu, você tá de sacanagem Tá bom Ai, tudo bem, tudo bem Um, dois É É Mumiluglegs, eu acho que você apertou tão forte o botão aqui Que você acabou fincando o... Tudo bem, tudo bem, ó Vou fazer outro, ó Um, dois Três Quatro Ok, boa sorte Lembrando que o azul eu não ativei, Mumiluglegs Ele já tá ativado Ó, tu Inicia o minigame aqui Três Quatro Quatro Mumiluglegs, você fez tudo errado, Mumiluglegs Tá de sacanagem Não gostei Não vou aprovar esse jogo inteiro Esse... Esse jogo canal Como assim você não vai aprovar esse jogo aqui, Mumiluglegs? Tá de sacanagem Ah, não gostei Me deixando direito Ai, velho Que que... Nossa, mano Que que foi? Eu vou mandar vir o Hangman conversar com você, viu? Tá... Tá... Tá bom, Mumiluglegs Tá bom Ó, ok, Etezinho Eu acho que ela não aprovou aqui o nosso minigame Além disso, ela estragou aqui o nosso minigame Aqui ainda, né? Olha lá Ai, meu Deus do céu Agora eu tenho que mandar alguém Conver... Arrumar esse negócio aqui, velho Pelo amor de Deus Mas você viu, né, Etezinho Ela desfez aqui do nosso... Do meu nosso minigame aqui, cara Ai, meu Deus do céu Eu tive uma ideia aqui É... Mumiluglegs, que que foi? Como que se faz no minigame que não funciona certo? Na verdade funcionou, Mumiluglegs Você que que fez errado, Mumiluglegs? O... O... A parada aqui? Não merece Não merece Ai, velho Caraca, Etezinho Ai, bem que eu queria ser um pouco mais forte aqui e tudo mais Pra meio que conseguir enfrentar Mumiluglegs E o experimento 1006, velho Pelo amor de Deus Ai, cara O que que eu posso fazer aqui pra conseguir enfrentar eles? Gente, eles são bem mais fortes Eu teria que ficar bem mais poderoso aqui, cara Ai, meu Deus do céu Eu tive uma ideia Calma, 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 calma Eu acho que... Eu acho que eu tive uma ideia, galera E se eu conversasse com o criador aqui dos brinquedos, né? Talvez eu possa pedir pra ele me melhorar Eu acho que é isso, Etezinho Vou pedir pra ele me melhorar Eu só preciso ir lá conversar com aquele cientista que cria brinquedos Tudo certo, Etezinho? Olha ali, o cientista que cria, galera Os brinquedos, eles ficam aqui no capítulo 1, né? Eu vou pedir pra ele tentar me melhorar Alguma coisa do tipo assim, né? Calma aí Ai, ai, ai Senhor cientista? Senhor cientista? Oi, 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 cara Opa! Assim, eu não sei se você lembra de mim aqui Mas você me criou aqui Eu sou o Buzo O Buzo Bunny Ah, sim, eu conheço você Você é o Buzo Exatamente, exatamente Tem um coelho que tem um minigame lá Que é todo fajudo, né? Ah, não, até você? Ah, é? Porque me falaram que o seu minigame tava cheio de defeito Olha só, é o seguinte A Mommy Long Leg e o Experimento 1006 foram lá jogar o meu minigame Só que eles foram muito ruins de memória, entendeu? E aí eles não conseguiram passar e ficaram zoando Zoando aqui, falando que meu minigame não prestava e tudo mais Então, eu quero vir aqui pra melhorar e conseguir enfrentar eles aqui, entendeu? Eu quero ficar mais forte Ah, você quer melhorar o seu corpo? Ah, mas... Exatamente Eu quero dar um boost aqui no meu corpo aqui, ó E tudo mais Eu posso tentar uma coisa, mas não sei se 100% seguro, entendeu? Pera aí Tentar uma coisa, mas você não sabe se é 100% seguro? Por quê? É, porque você tem 10% de campeão 10% de chance? É, 10% de chance Ah, pensando bem assim Eu acho que é melhor ficar com o meu 100% aqui de vida, né, Tizinho? E ficar sendo zoado pra sempre A Mommy, ela vai cancelar seu minigame e você vai perder seu lugar Ah, é verdade Eu não posso deixar isso, Tizinho Tudo bem, tudo bem, cientista Vamos lá, então Pera aí Então, vem Siga meus mãos Siga meus mãos Que vem o campeão 3 Vem cá, vem cá, vem cá Vou te mostrar uma coisa Ó, se você contar pra qualquer tipo de brinquedo da fábrica Você Tá bom, tá bom Meu Deus do céu Você acha que eu sou o busobânico, meu parceiro? Eu não sou Eu não sou o cara que sai contando tudo pra todo mundo, não Pode ficar tranquilo aqui Não vou ficar falando nada, não Pode ficar tranquilo aqui Ai, ai, ai Tudo bem, mas... Você não vai falar o que é avelhinho, não, né? O quê? Como assim? Você não vai falar o que é avelhinho, não, né? Não, cara Tá doido Ah, tudo bem, tudo bem Essa daqui é minha máquina Peraí, isso aqui é uma coisa que tem um líquido meio estranho aqui, né? Tem um símbolo aqui que é assim Sim, é o ácido que transforma você em uma nova criatura Peraí, um ácido que vai fazer virar uma nova criatura? Sim, sim, ele vai modificar o seu corpo Cara, olha só, eu sou aqui como se fosse uma espécie de... Assim, o meu corpo é como se fosse uma espécie de animatronic, entendeu? Eu acho que se você pegar um metal, assim, e jogar um ácido nele Eu acho que não vai dar muito bom, não Não vai me corroer, não? Não, não vai Porque o seu... Eu mesmo creio você e eu sei as suas peças Ah, tudo bem Tudo bem, então... Confirme, confirme Você só tem 10% pra ficar vivo Ah, eu... Beleza, cientista Eu não sei se eu posso confiar nele, gente Pelo amor de Deus Mas é a única chance de eu conseguir dar a volta por cima aqui Pra não fazer mais a Momilong Legs e eu... É que eu poupo logo o tempo É, como assim? Ai, o que é isso, cara? Ai, 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 ai Meu Deus, eu vou morrer, velho Agora eu entendi por quê Ai, ai, eu não tô conseguindo subir Não tô conseguindo subir Ai, meu Deus do céu Ah, subi Ai, meu Deus do céu Caraca Eu quase morri Na verdade, eu tô infectado ainda O seu sujeito É, cientista Eu acho, eu acho Mas quem ficou lendo Peraí, eu chamo... Meu Deus do céu O que aconteceu comigo? Agora você Eu vou dar um nome pra você Bunzo.ex Que tu acha? Bunzo.ex Cara, você sabe que você só colocou um ponto ex no final do meu nome, né? Bom, mas é... É uma versão... Foi sua pior, entendeu? Tá pior Calma assim, cara Você falou que ia ficar mais forte Não piora aqui, ó Agora como que eu vou conseguir enfrentar a Momilong Legs? Em questão de poderes, entendeu? Pior, você piorou a sua aparência Mas em questão de poderes você melhorou, entendeu? Resumindo, eu fiquei feio pra ficar forte Sim Cara, isso não faz sentido nenhum Mas tudo bem Então quer dizer que agora Eu consigo meio que poderes... Mano, eu fiquei muito bizarro, gente Realmente A minha forma aqui tá uma forma mais da morte mortífera, cara Tá doido? Meio que mais... É, maligno mesmo Vira pra lá Tudo bem Vou tirar teu chapéu, hein Vou dar um cascudo aqui no setor Cara, me joga os poderes logo Valeu, valeu, valeu Então quer dizer que agora O meu corpo, ele consegue suportar Mais ainda, galera Os poderes, né? E tudo mais Mas aparentemente Meus poderes agora Devem ser poderes malignos, né? Porque só sai fogo aqui do meu pé, né? E tudo mais E também meio que sai uma fumaça Cara, eu tô muito Meio que com o semblante do mal, velho Caraca, pelo amor de Deus Cientista Eu posso testar aqui os meus poderes, então? Fica à vontade Fica à vontade Só não quebra nada do meu laboratório, viu? Pode deixar, velho Vamos lá, galera O meu primeiro poder aqui Eu consigo soltar agora Uma rajada aqui Um raio roxo aqui Que é mais do mal Eu acredito Entendeu? Ai, meu Deus do céu Eu consigo soltar aqui também Meio que Uma espécie de um buraco negro Tá, ok O poder de buraco negro O poder aqui de intimidar Ou seja, eu consigo fazer qualquer coisa Ter medo de mim Consigo soltar aqui o poder darkness Meu Deus do céu Calma Ai Eu tô tentando dar um pulão aqui, cientista Ai, mas eu não tô conseguindo Calma Eu vou te ajudar Fera só mesmo Ai, tira daqui, cientista Tá doido Me tira daqui, cientista Meu Deus do céu Gente, esse poder aqui é muito mal mesmo Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O Z1 tá dando tudo Ai Meu Deus do céu Eu senti esse dependendo de você Eu tava morto já Eu tava procurando meu braço robótico aqui, ó Ah, agora, né? Agora que já passou Que eu morri aqui Fazer uma pergunta Ai, sorrisão Posso fazer um teste de você? Tá vendo aqui, meu irmão O que eu tenho Não pode fazer teste nenhum, não Deixa eu fazer um teste Cara, você acabou de me colocar em um ácido ali Que você não tinha nem certeza se eu ia sobreviver, entendeu? Então você não pode fazer nada, não Ai, meu Deus do céu Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Galera, eu amantei aqui o meu poder de pulo Agora eu consigo dar um pulo bem maior e tudo mais Consigo soltar até meio que o Um poder do Wither Skeleton, velho Caraca É, resumidamente Eu acho que eu fiquei na minha forma ponto X, realmente O Bunzo ponto X Aqui, ó A história do Bunzo ponto X Aqui no Minecraft Se inicia aqui agora O que será que acontece se eu te jogar no ácido de novo? Vamos testar Ai, tá bom, parei Brincadeira, brincadeira Tem certeza que, cara Você tem que entender aqui agora Que eu não sou mais aquele Bunzo Bunny Bonzinho e tudo mais Do minigame de memória, entendeu? Agora eu tô forte e maligno Na forma aqui Muito mais poderosa E eu posso me tornar até mesmo O novo chefe aqui Dos brinquedos do Pop Playtime Boa sorte, hein Divide seu experimento 1006 E também a Momilong Legs Boa sorte, o que, cara? Eu só quero que eu peça uma coisa pra você, meu querido Que coisa? Eu te criei, tá bom? Eu sou o seu líder Ah, cara Sobe logo aqui agora Que você vai presenciar aqui Eu acabando Com a Momilong Legs E também O experimento 1006 Essa parada, entendeu? Vem comigo aqui, ó Sai de cima Sai de cima Sai de cima, cara Você não tomou banho, não Você tá fedendo, cara Ah, meu Deus do céu 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 O cara soltou um punho em mim ali O cara soltou um punho em mim Ó, se liga Aqueles dois ali Ficaram me zombando aqui E falaram que o meu minigame Era muito fracote aqui, né? Mas agora Eu vou mostrar Oxe, tem um player aqui também O que é isso? Oxe Tem alguns players aqui Mas tudo bem, ó Eu vou mostrar aqui pra eles Que eu sou muito, muito mais forte do que eles aqui agora Entendeu? Ah, isso, Momilong Legs aqui Você não falou de mim aqui? Você não falou de mim, Momilong Legs aqui? Você e o experimento 1006 Agora vocês dois aqui, ó Serão vencidos aqui, entendeu? É, é, é Você é bem burrinha, né? Ah, eu não, eu tô preso Meu Deus do céu Você sentiu, você é bem burrinha, né? Puxa aí, puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa, o que é? Sobe aqui em mim, vai Clica em mim, clica em mim, clica em mim Rápido, ó Eu cliquei na bomba Tudo bem, tudo bem Não tem problema aqui, ó Eles ficaram aqui presos aqui no meu poder aqui, ó O meu poder aqui, ó É bem forte, entendeu? Com esse poder aqui, ó Eu consigo acabar com a Momilong Legs Com muita tranquilidade aqui, meu parcerinho Com muita tranquilidade Momilong Legs Você não tem nem força mais pra conseguir ganhar de mim aqui, ó O cientista ali me transformou em minha versão .exe aqui, rapaz A minha versão mais poderosa aqui, ó Momilong Legs Olha só Eu consigo já O que foi? Acaba com ele, vai Acaba com ela É, você viu que o experimento 1006 ali já correu, né? O experimento 1006 aqui, ó Já correu aqui, meu parcerinho Tá, eu quero saber uma coisa Será que eu consigo ficar com mais... Acabei com a Momilong Legs aqui, ó Beleza, agora só falta o experimento 1006 Galera, a criatura mais forte do pop Acaba com ele Playtime Vamos Te dou dois segundos pra você sair de cima de mim Acho bom mesmo Acho bom mesmo aqui, ó Tá, nessa forma aqui eu fico mais... Nessa forma aqui eu fico mais forte também, ô cientista Só pra eu saber assim Vou intimidar ele aqui, ó E vou pegar ele no soco aqui, ó Pra ver se eu consigo ganhar logo a mente aqui, ó Desse experimento 1006 Ah, experimento 1006 Você tá indo de base aqui, entendeu? Porque agora você tem que entender que eu sou o novo mandante aqui O novo manda-chuva aqui da... Do... 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 Do pop playtime aqui, entendeu? Eu me tornei aqui, ó O player mais poderoso Na verdade... O player não Acaba com ele Eita, pegou Meus poderes acabaram Tá, 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 tá Vou ter que só ir no soco com ele mesmo, velho Vou ter que só ir no soco com ele aqui mesmo Acabar com ele Na minha força aqui, velho Toma, 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 toma Nossa, meu... Vai, eu seguro ele pra você Vai, vai, garoto Pode deixar Pode deixar aqui comigo Toma, toma E segura ele, ô cientista Que eu vou acabar com esse experimento 1006 Isso, boa, garoto Isso aí, isso aí Ai, caraca Cientista Eu vou dizer pra você aqui, ó Você me deixou bem mais forte aqui, ó Mas vamos pro PJ Pug Pillar Acabar com ele também, vamos Não, não, não O PJ Pug Pillar Ele é meu amigo aqui Por mais que eu tenha virado aqui a minha forma .exe aqui, ó Mas eu só queria vencer aqui Os pilantras aqui Que zombaram aqui do meu... Ai, deixa eu tentar jogar o jogo da memória Do meu minigame Você quer jogar o meu minigame? Sim, 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 sim Mas você lembra que você é um player, né? Se você errar aqui Você vai de base, né? Não, não, fica tranquilo Eu sou muito bom no jogo da memória Tudo bem Então vamos fazer aqui Um jogo da memória Valendo, tá bom? Ok, 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 ok Beleza, beleza, beleza Boa sorte aí, meu parceiro E tudo mais aqui, ó Estou fazendo aqui, ó Boa sorte Quero ver você acertar Mas não é de sacanagem, né? Eu te criei Tu faz um jogo de memória com 300 Cara, eu não mandei você Eu só pedi pra você me deixar mais forte Eu não pedi pra você me deixar na forma maligna Já que você errou Você agora vai de base Eu te dou alguns segundos pra você fugir aqui Sai fora Do experimento aqui Do Bozo.x Meu Deus do céu Galera Agora eu virei o mais forte aqui Da fábrica Da fábrica Pop Playtime aqui, meu parceiro E eu vou tentar vencer Todo mundo agora Que tentar jogar aqui O capítulo 2 Do Pop Playtime Mas galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do Bozo.x Deixa muito like Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis Agora eu vou pegar esse cientista aqui, ó Valeu, falou E fui